Excelente terça-feira para todos nós e uma boa tarde! Boa tarde para os amigos do TN que estão na edição desta terça-feira! Que bacana! Obrigado por nos fazer presentes no seu bairro, por confiar no TN para mostrar a sua alegria, a sua revolta! O nosso amigo Darlan está indignado com o valor do estacionamento de um hospital! Estamos parados no sinal da Santa Casa, Santa Casa de Misericórdia, com paciente no carro. Eles cobram R$ 7,00 a hora do estacionamento. Acabamos de ser liberados neste momento, fomos pagar R$ 13,00 cobrando. Isso é correto o governo? Filho de policial civil é flagrado dirigindo viatura usada pelo pai dele no trabalho. Havia revólver e munição no veículo. O jovem não tem habilitação. A missão que TN tem todos os dias, divulgar informações sobre o mercado de trabalho capixaba. E vejam, nós descobrimos várias oportunidades de emprego em um grande restaurante que vai abrir em um shopping. A gente ainda tem vaga para caixa, para parte da cozinha, para o salão, para atendimento, garçom, setor de compras. Então ainda tem bastante vaga aberta aqui. Ficou animado? A gente também! E tem outras ofertas. São vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, costureiras industriais e instalador de som. A proteção que muitas vezes termina em tragédia. O bebê dormia na cama com a mãe e morreu asfixiado. Estado anuncia o Espírito Santo pode receber em breve 150 mil doses de vacinas contra o H1N1. Comerciante abre padaria e dois meses depois é baleado em assalto. As imagens mostram o desespero dos clientes. Eles deixam a padaria correndo. O comerciante teria se ferido ao tentar defender a filha. Lugar de lixo é na lixeira, correto? Amigo do TN prova que não. E alerta para os riscos à saúde. A situação desse terreno aqui na pista leste-oeste. Muito foco de mosquito da dengue. Prefeitura não fala nada. Pescoço e colo envelhecidos nunca mais. O TN traz dicas para deixar essas duas regiões sempre esquecidas com ar mais jovem. E é bem simples, você não pode deixar de conferir. E a Luísa Dyer também traz dicas de beleza infalíveis. A boa de hoje é uma esponja que deixa a maquiagem com cara de make profissional. Tudo isso e muito mais aqui, claro, no Tribuna Notícias 1ª de São Torino. Que volta rapidinho porque hoje é terça-feira. Até já. Isso aí. Quando viu a filha na mira da arma do bandido, o pai não pensou duas vezes, Jorge e amigos, e reagiu. O criminoso atirou e o comerciante acabou sendo baleado. O comerciante é dono de uma padaria em Novo Horizonte, na Serra. O local abriu há dois meses e esse já foi o terceiro assalto. Meu Deus. Por volta das oito e meia da noite, um carro branco encosta perto da padaria. Nele está uma família que vai até o estabelecimento. Pouco tempo depois, um carro escuro passa pela rua. Em seguida, um homem surge caminhando e entra na padaria. O homem foge correndo. Os clientes deixam o local assustados. Ele tinha acabado de atirar no proprietário da padaria, que foi socorrido por um amigo. Segundo os familiares, o comerciante de 50 anos tentou defender a filha. E ele vendo a minha irmã em frente a uma arma, ele tentou reagir ao assalto. E o bandido, infelizmente, afetou o disparo. Eu cheguei a pensar no pior, porque quando minha esposa falou assim, vamos para o hospital com o seu pai levar um tiro, eu já imaginei o pior, né? Porque eu falei, poxa, ele é tão pacato. E levar um tiro, aconteceu alguma coisa. Eu queria saber como é que ele estava. A padaria fica na Avenida Brasil, a principal do bairro Novo Horizonte, na Serra. Foi inaugurada há menos de dois meses, mas, segundo a polícia, em 15 dias, já foi assaltada três vezes. Um dia antes de o comerciante ser baleado, bandidos já tinham assaltado a mesma padaria. 15 dias antes, o mesmo criminoso também assaltou o local. A princípio, minha irmã reconheceu o primeiro assalto que ela teve na vida. Então, ela conseguiu firmar o rosto dele e foi o mesmo de 15 dias atrás, foi o de ontem. Câmeras de vídeo monitoramento, segurança particular. Essas são apenas algumas das medidas tomadas pelos comerciantes aqui de Novo Horizonte na tentativa de inibir os assaltos. Mesmo assim, quem trabalha aqui na Avenida Brasil tem medo de se tornar mais uma vítima. No último sábado, uma papelaria foi alvo dos bandidos na mesma avenida. Este comerciante de 51 anos conta que já foi assaltado tantas vezes que pensa em fechar a loja. Foram 23 roubos em cinco anos, o mais recente há duas semanas. Do jeito que está, fica difícil manter funcionários, fica difícil. A gente chega na loja, a gente não se preocupa às vezes em vender, mas fica preocupado com a porta, com quem entra, com quem passa em frente. Quando chega um rapaz ou uma pessoa de bicicleta, de motocicleta, a gente se sente num sentimento de potência mediante a situação que nós estamos vivendo. Olha, o estado de saúde do comerciante é estável. A polícia militar garante que está presente no bairro e inclusive hoje fez uma operação de abordagens em locais estratégicos e uma mulher foi detida. Agora, para melhorar o trabalho da polícia, o pedido é para que denúncias de suspeitos sejam feitas aos ciodes. Anote aí o número, tá? É 190. Assim como o registro de todas as ocorrências. Está em busca de emprego? Eu sei que você está. Em Vila Velha, em uma rede de restaurante e no Polo da Glória, é possível encontrar muitas, mas eu disse muitas oportunidades. Pois é, Torino. Olha só, até o fim do ano, mais de mil vagas vão ser oferecidas. Ótimo. Confira na reportagem de Mariana Rodrigues. Simpatia, responsabilidade e um bom currículo, é claro. Qualidades que ajudaram o Kleber a desbancar 400 candidatos. Ele foi o primeiro funcionário contratado deste restaurante. O Kleber vai ser o chefe de cozinha. Sempre procurei crescer nessa área, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade, o caráter, a dedicação com o trabalho, o amor que eu tenho com a culinária, isso tudo faz uma diferença muito grande na hora de você fazer uma entrevista e concorrer a uma vaga. E ainda há muitas vagas disponíveis, viu? Em torno de 120 para diferentes cargos. Como o restaurante vai funcionar à noite também, um dos pré-requisitos é que o candidato more perto do trabalho. A preferência por profissionais comprometidos e que moram em Guarapari, Vila Velha ou Cariacica. Às vezes tem dificuldade de ônibus ou de conseguir uma carona para ir para casa e tal. Então, a pessoa morando aqui perto facilita isso, né? A gente ainda tem vaga para a caixa, para a parte da cozinha, para o salão, para atendimento, garçom, auxiliar de garçom também, a gente ainda tem vaga. Na parte de administrativo tem no setor de compras. Então, ainda tem bastante vaga em aberto aqui. O restaurante vai funcionar em Vila Velha e a inauguração será no início do mês que vem. Desde o início do processo de seleção, mais de 5 mil currículos foram analisados. A maioria não tinha o perfil que a empresa procura. Às vezes currículos que não tem muito a ver com o nosso segmento, então a gente não tem como aproveitar essas pessoas aqui. E pessoas que falam, cara, eu tenho muita experiência, mas trabalhou seis meses no lugar, um ano e outro, um pouco no outro, dois anos no outro. Então, vai pulando muito de um lugar para o outro e acaba não ficando na nossa prioridade de contratação também. Porque a gente precisa de gente aqui com comprometimento, porque a empresa investe no funcionário também. Quem está em busca de emprego tem que ficar de olho também aqui no polo de confecções da Glória em Vila Velha. É que, segundo a Uniglória, a previsão é de que até o fim do ano mil vagas sejam preenchidas. Isso para diferentes cargos. Vendedor, caixa, gerente de loja e não tem jeito. Quem quiser se candidatar a uma vaga tem que vir aqui, bater perna e procurar. É bom também ficar de olho no perfil das lojas nas redes sociais. É que em época de contratação as chances ficam disponíveis na internet. É só trazer o currículo aqui na Glória e procurar as lojas. A Glória tem nove ruas de comércio maiores, né? E nessas ruas é pertinho, uma loja perto da outra. E num dia, em meio dia, ela visita quase todas as lojas. Então é isso. A luta continua. Boa sorte. Se tiver disposição de trabalhar e quiser uma galera legal, estamos aqui de braços abertos esperando. O negócio é que eu não tenho experiência, mas eu tinha muita vontade de trabalhar no restaurante. Você queria fazer o que no restaurante, Toriano? Eu queria fritar ovo, fritar bife, sabe? Temperar a comida que eu sou bom de tempero, não boto muito sal. Brincadeira, brincadeira. Mas eu cozinho direitinho. Ah, bacana. Você não passa fome do meu lado. Os candidatos às vagas do restaurante podem entregar o currículo no Boulevard Shopping ou enviar para o e-mail novostalentosilha.com Quanto às oportunidades na Glória, é preciso ir até o local e ficar de olho nas lojas com vagas em aberto. E tem outras ofertas de emprego. São chances para auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, costureira com experiência em costuras industriais ou hospitalares, instalador de som e acessórios. Se interessou, separe seus documentos e leve até a Agência do Trabalhador de Cariacica. Fica em Campo Grande, rua João Lopes Rogério, número 8, no edifício Cristi, no segundo andar. Pessoal, um bebê de 4 meses morreu enquanto dormia na cama da mãe em Linhares, no norte do estado. A principal suspeita é que Davi Ricardo Souza tenha morrido asfixiado. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A mãe, uma adolescente de 14 anos. O caso está sob investigação da Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei de Linhares. Até o momento, o motivo da morte não foi confirmado. Você ouve a vinheta e já sabe, tem participação do amigo do TN. Desta vez, quem mandou um vídeo para a gente foi um morador de Cariacica, Torino. Ele, Jorge, pessoal, denuncia o descaso em um terreno baldio no bairro Cruzeiro do Sul. Vamos ver aqui, ó. Estamos aí para mostrar a rua São Sebastião, no bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica. A situação desse terreno aqui na pista leste-oeste. Muito foco de mosquito da dengue. A prefeitura não fala nada, o dono não vai limpar, enquanto quem sofre é os moradores. A prefeitura informou que já enviou uma equipe ao local e vai notificar o proprietário do terreno para que ele faça a limpeza em até 10 dias. Caso contrário, será multado em mais de R$ 1.400. A área vai ser acompanhada pela equipe de combate à dengue. Denúncias de risco à saúde pública podem ser feitas através do disc dengue. O telefone é 3343-6633. A gente agradece aí a participação do amigo do TN. E você, já anotou o nosso WhatsApp? 997-92-2530. 997-92-2530. Pessoal, o filho de um policial civil foi detido durante uma blitz dirigindo uma viatura. O jovem não tem carteira de habilitação. O repórter Geilson Ferreira tem mais detalhes. O jovem de 18 anos foi parado em uma blitz da Polícia de Trânsito aqui em Vitória. Ele não tem carteira de habilitação, mas dirigia uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. O carro estava sob a responsabilidade do pai do jovem, que é um investigador de polícia. No veículo havia um revólver calibre .38, uma pistola, um par de algemas, além de um colete à prova de balas e também munição. O rapaz foi detido e trazido para a Delegacia de Vitória. No final do ano passado, o namorado de uma delegada acabou preso, depois de também ser flagrado dirigindo uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Ele chegou a se passar por policial e ainda estava com uma arma utilizada na prática de esportes. Na época, a delegada atuava na Delegacia de Maruípe. O jovem foi autuado por usurpação de função pública e peculato. Ele chegou a passar três dias no centro de triagem de Viana, mas foi solto para responder ao processo em liberdade. A Corrigidoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a ocorrência. O policial será chamado para prestar esclarecimentos sobre o fato. Dezenas de famílias foram obrigadas a deixar uma área de invasão na serra. Antes de sair, elas bloquearam uma das pistas do bairro com fogo e esvaziaram os pneus de um ônibus. O Batalhão de Missões Especiais foi chamado para acompanhar o processo. Roda aí. De um lado, policiais do BME. Do outro, famílias que resistiam à desocupação. Gente como o seu Wellington, pai de seis filhos e sem casa própria. Agora eu vou sair com meus filhos, vou morar aqui, vou estar na rua aqui que eu não tenho para onde ir. Essa movimentação toda foi para cumprir um mandado de reintegração de posse. O mandado foi expedido pela Justiça em novembro do ano passado, logo depois que a área foi invadida. Mas houve uma paralisação no Poder Judiciário e nesse meio tempo as famílias começaram a construir as casas. Inclusive daqui a gente consegue ver que tem muito material ali ainda, olha. A quantidade de lajotas empilhadas. Somente hoje, cerca de seis meses depois, o mandado foi cumprido. As 100 famílias teriam invadido a área depois que descobriram que um caseiro recorreu à Justiça para reivindicar a posse do terreno por uso capião. Se acharam no direito de, então, fazer também a invasão, alegando que o posseiro que mora aqui há 25 anos não tinha direito sozinho na área. Os moradores sentiram no direito de ocupar porque ele também invadiu a área. Então a invasão não é só do lado dos moradores, a invasão é do lado deles também. Após ameaças, o caseiro e a família teriam deixado o imóvel às pressas. Há dias atrás ele veio sofrendo algumas pressões, o pessoal dando tiro aí dentro, em volta da casa dele. Antes do batalhão de missões especiais da PM chegar, as famílias atearam fogo em pneus para bloquear a pista. A avenida Augusto Rus, que é em Balneário de Carapebus, na Serra, ficou interditada nos dois sentidos. Um motorista de ônibus foi obrigado a parar o veículo atravessado na pista. Os pneus foram esvaziados. Por volta das nove da manhã, uma das pistas foi liberada. A polícia vai ficar no local até todas as famílias desocuparem a área. Olha, a Prefeitura da Serra prefere não comentar a desocupação porque o terreno é particular. E o batalhão de missões especiais disse que estava cumprindo um mandato judicial.